Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês um bolo lindíssimo, natalino, de mês-versário, mas você pode fazer para o seu natal também, é só mudar o tolper que vai ficar lindíssimo, tá bom? Então eu tenho um bolo aí já com uma pré-camada de 15 cm de diâmetro por 10 de altura e começo colocando ali o meu chantininho vermelho. Gente, para eu chegar nesse tom de vermelho eu usei o super vermelho da Fab e usei o vermelho natal da Mix. Eu coloquei, um exemplo, se eu coloquei 5 gotinhas de um, eu coloquei 5 gotinhas de outro, entendeu? Foi meio a meio mesmo, tá? Fui colocando até chegar nessa tonalidade que eu queria, que era um pouquinho mais escura, que ficou um vermelho lindo. Gente, esse para fazer o vermelho já tem vídeo no meu canal, eu não faço nenhuma misturinha, tá? É o próprio vermelho somente, tá joia? No chantininho ali que vai ficar na tonalidade vermelho, nesse jeito que eu estou mostrando para vocês. Então eu tenho aí, né, eu começo fazendo um alisamento, esse bolo do meio para cima vai ser lisinho, não vai ter nada, tá? Só vou fazer um trabalho, vai ser tipo cachepô da parte do meio para baixo. Então ali a gente vai tampando os buraquinhos, vai alisando com a minha espátula, né, de fazer alisamento. A gente vai tampando para deixar ele bem uniforme, bem bonito, gente. Gente, quem não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações. Estamos postando 3 vídeos na semana, de segunda, quarta e sexta. Lá já tem bastante vídeo de decoração, recheio, vale a pena você dar uma olhadinha, tá bom? E não esqueça, gente, de deixar aquele like para a gente, que é muito importante para o nosso canal. Obrigada de coração a todos que já são inscritos. Então ali eu vou continuar fazendo o meu alisamento, né, até deixar bem lisinho, bem bonito a parte de cima. Aí a gente com a espátula é legal, porque a gente vai vendo aonde está faltando, né? Então ela tira o excesso de chantilly aonde tem a mais e vai me mostrando aonde está faltando para a gente ir colocando, para a gente ir depositando esse chantilly ali, tá? Vocês viram que sobe, né, o chantilly ali quando a gente vai passando a espátula, vai subindo. Aí a gente retira as quinas com a espátula sempre de fora para dentro, como eu sempre falo para vocês. Aí a gente tira o excesso ali na outra espátula para deixar a espátula limpinha e não levar mais chantilly para cima do meu bolo. Então eu vou tirando ali o excesso, né, ali tinha umas bolinhas de ar em cima, a gente tampa, a gente passa. Aí vocês veem que quando a gente tira, acaba que fica meio desuniforme ali, né, na lateral, a gente vai com a espátula novamente. Gente, assim, é um trabalho, o alisamento é um trabalho de muito carinho e muita paciência, tá? Porque você tem que ir passando várias vezes até deixar o chantilly ali, o chantilly no caso que eu faço chantilly, tem que estar muito bem hidratado, tá bom? E aí, gente, o que eu peguei ali? O meu glitter, né, da Art Decor, acho que é, se eu não me engano, a marca. Mas na descrição eu vou deixar para vocês todas as marcas de tudo que eu usei nessa decoração, em todos os meus vídeos, eu faço isso, tá? Para vocês terem certeza do que eu usei, para vocês quiserem reproduzir ou quiserem comprar alguma coisa, tá bom? Então, eu vou colocando ali na minha bombinha, sem o caninho, eu retiro o caninho, viro ela ao contrário e vou borrifando ali o glitter puro, não tem álcool de cereal ali, é puro, tá? E coloco ali, como vocês viram que eu coloquei só do meio para cima, que é onde vai aparecer mesmo o brilho, tá, gente? Na parte de cima, a gente queria, a gente pegou um bolo inspiração, tá? A cliente me mandou um bolo inspiração, então a gente está fazendo igual ela pediu, na parte de cima, para imitar a neve, a gente coloca coco ralado, olha que legal. Então, eu coloquei ali um pouquinho de coco ralado na parte de cima, para imitar a neve, né? Depois ali vai ter uns toppers bem bonito ali, então a gente colocou ali, tomar muito cuidado para não cair ali na lateral, né? Para não acabar estragando ali aquele brilho lindo que já está no bolo. Gente, depois eu peguei o bico 124 da Wilton, aquele bico pétala, e vou fazendo esse trabalho de babadinho. Esse verde, gente, é o verde da FAB, não é nenhum tipo de verde, é simplesmente verde da FAB. Olha que verde lindo que fica. Os corantes da FAB estão lindíssimos, viu? Todas as vezes que eu vou comprar corante, eu estou tentando pegar mais os da FAB, que eu estou achando lindíssimas as tonalidades deles. Então, ali, ó, na primeira, vocês viram que eu fiquei bem retinho o bico. Na segunda, eu já dou uma inclinadinha o bico para fazer esses babadinhos mais inclinados. Então, ali, ó, a parte grossa, eu encosto no meu bolo do bico, né? E a parte fina, menorzinha, para o lado de fora do bico. E a gente vai fazendo esse trabalho de ondinha com o bico, ó, que vai ficando... Olha lá que legal que é só uma ondinha, você sobe e desce, sobe e desce bem devagar, é bem rápido, né? Na verdade, gente, a gente tenta não retirar o bico do bolo, mas é muito difícil. Eu mesma retirei várias vezes ali, é muito difícil. Ali é a emenda, então a gente sempre tenta começar dali, que vai ficar a parte de trás do bolo, né? E agora, eu peguei o bico 21 com o mesmo chantininho verde. E vou fazendo esse acabamento ali, ó, de rosetinhas com o bico 21. E olha que charme que vai dando para o bolo esse acabamento de rosetinha, né? Então, ficou o babadinho e depois a rosetinha. Gente, me sigam lá também no Instagram, é arroba manda espinolabolos. Lá tem mais de 400 fotos de bolos para vocês darem uma olhada, tá bom? Então, pessoal, ó, eu vou fazendo ali, vou terminando fazendo as rosetinhas, né? Para ficar um acabamento bem bonito, né? Com o babadinho. E, ai, gente, esses bolos natalinos são lindos, né? Eu amo fazer. Tô adorando fazer esses bolos natalinos. E todos que eu faço, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, tá bom? Olha o brilho que lindo desse glitter. Lindíssimo, né? Gente, olha que lindo. Antes de eu colocar o topper, já ficou lindo, né? Você pode pôr um topper ali com o Papai Noel, uma árvore de Natal, que vai ficar lindo aí para você fazer a sua ceia de Natal. E a gente colocou o topper, né, da Betina, que era mês-versário da Betina. Olha que charme, gente, que ficou esse bolo com esse topper. Gente, esse foi o resultado do meu bolo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Tchau!